Tem alguém que está comemorando loucamente essa treta da Jojo e da Lidy. O Biel. Porque enquanto Jojo e Lidy brigam, Biel está passando incólume. Biel está virando uma verdadeira planta, inclusive. Ele está sabendo que está perto da final, agora ele está se escondendo do carro da pamonha que passe. Ele está tentando não ser visto em momento nenhum. Inclusive, não duvido que tente se reatar com o Thaís na festa para posar desbolmoço, já que viu que o casal do Mariano funcionou direitinho. Eu acho que a briga da Jojo e da Lidy favorece Biel. É um bom ponto. É uma triste constatação, realmente. Porque não precisávamos de cantor Gabriel a essa altura do campeonato. E não precisávamos de cantor Gabriel vivendo aquele drama com a Thaís. Porque assim, eu não aguento mais. Meu Deus. E não precisávamos de cantor Gabriel. Qual?